Olá, colegas profissionais cabeleireiros, meu nome é Francisco de la Lastra e a dica de hoje é esse estilo de cabelo, este corte tão pedido em todos os salões, o Long Bob. O que seria o Long Bob? O Long Bob já diz, o nome é Long, então é o cabelo mais longo, e o Bob, que seriam os antigos Bob chanéis curtinhos, porém maiores. Esse é um cabelo que se caracteriza muito, principalmente pela parte de trás mais curta e a parte frontal longa. Com isto, nós damos um look atual neste cabelo, podendo colocar uma franja conforme o rosto da nossa cliente e deixar, inclusive, as pontas um pouco mais leves e repicadas. Inúmeras atrizes estão aderindo hoje a esse estilo, diminuindo um pouco o comprimento do cabelo, ou seja, os cabelos tão longos, cada vez estão se fazendo menos dentro do salão. Seja você também um profissional a aderir a esse novo estilo para as suas clientes. Obrigado e um grande abraço!